Bom, mudando de assunto agora, tem uma dica bem interessante para você que é aqui de Sorocaba ou até mesmo da região, porque tem uma exposição num shopping aqui de Sorocaba que conta a história das fábricas de tecido na cidade. Essa mostra reúne elementos do passado e do presente. Vamos ver. As fotos expostas no tecido contam a história sobre a qual a maioria dos sorocabanos já ouviu falar. A das fábricas de tecelagem, que foram fundamentais para o desenvolvimento da cidade e que são o tema da mostra Arquivo Público, tecendo histórias. O espaço escolhido para receber essa narrativa foi um shopping da cidade, que um dia foi uma das fábricas. Sorocaba ficou conhecida como Manchester Paulista em referência à cidade inglesa, por conta do seu desenvolvimento industrial. Então, por conta disso, a gente pensou que seria interessante trazer essa memória, esse resgate da história, mas principalmente despertar a memória afetiva no povo sorocabano. Santa Maria, Santo Antônio, São Paulo, Santa Rosália e Nossa Senhora da Ponte foram as cinco fábricas responsáveis por transformar Sorocaba em um polo têxtil. Para ajudar o público a entrar nessa imersão histórica, foram utilizados elementos do passado e do presente. Este teatro é da época. Ele foi emprestado por uma família sorocabana que ainda o utiliza. Já neste vídeo exibido na sala, 13 ex-funcionários das fábricas e dois pesquisadores dividiram memórias. Então, as indústrias teístas vão se firmar em Sorocaba graças ao ciclo do algodão, que no século XIX é que cultivou muito algodão. Vai se implementar com uma mão de obra grande, com a chegada dos imigrantes espanhóis, a partir de 1880. Meu pai tinha sido funcionário da Cianê de 1943 a 1961, quando ele faleceu. Nessa época, em 61, eu comecei a trabalhar na Cianê e trabalhei até meados de 1995. A exposição vai até esta quinta-feira neste shopping, que fica na região central de Sorocaba. Muito interessante, né? Então, ainda dá para você aproveitar até quinta-feira neste shopping. Uma parte importante aqui da história de Sorocaba. Quando eu me mudei para cá, essa parte me chamou bastante atenção. Gosto aí desse conteúdo histórico. Então, se você curte também, vale a pena acompanhar essa exposição.